Imagens mostram tumulto em um baile funk em que três pessoas morreram pisoteadas na grande São Paulo. Traficante brasileiro é expulso do Paraguai depois de matar uma jovem dentro do quartel onde estava preso. Marcelo Piloto já está no presídio federal de Catanduvas no Paraná. Executivo brasileiro que presidiu a Nissan é preso no Japão suspeito de sonegação. Testemunha do assassinato do jogador Daniel Correia diz que sofreu ameaça. Ele mandou avisar que ninguém ia precisar voltar porque ele está atrás de você para ter pagado. Dez pessoas morrem afogadas no feriado prolongado no estado de São Paulo. Onda gigante destrói varanda de apartamento nas Ilhas Canárias. Edital para preencher vagas do programa Mais Médicos será publicado amanhã pelo governo federal. Jair Bolsonaro anuncia futuro presidente da Petrobras e defende a venda de parte da empresa. Campeonato brasileiro. O Palmeiras adia a festa do título, mas supera a recorde de invencibilidade do Corinthians. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Dez pessoas morreram afogadas durante o feriado prolongado no estado de São Paulo. Só na capital foram resgatados os corpos de três meninas que brincavam numa represa. A polícia do Rio procura por um homem suspeito de assassinar a ex-companheira por não aceitar o final do relacionamento. É o quarto caso de feminicídio no estado nos últimos cinco dias. Veja daqui a pouco. Fernando Haddad vira réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cresce no país o número de barragens que correm o risco de romper por problemas graves de estrutura. A gente volta já já. Já está no presídio de segurança máxima de Catanduvas, que fica no interior do Paraná, o narcotraficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, conhecido como Marcelo Piloto. Ele foi expulso do Paraguai depois de esfaquear e matar uma jovem dentro da cela onde estava preso em Assunção. Três pessoas morreram pisoteadas num baile funk a céu aberto em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o tumulto começou quando policiais militares chegaram para acabar com a festa. Imagens feitas. A Agência Nacional de Águas fez um alerta sobre as barragens no país. Pelo menos 45 reservatórios correm o risco de se romper. Em instantes, o presidente eleito Jair Bolsonaro diz que parte da Petrobras pode ser privatizada. Ondas gigantes derrubam varandas de prédio nas Ilhas Canárias. A gente volta já já. A Prefeitura de São Paulo liberou dois trechos da Marginal Pinheiros, uma das principais avenidas da cidade, onde o viaduto cedeu na semana passada. Ainda não há previsão para o início das obras, nem o projeto de estrutura construída na década de 70 foi encontrado. Seis em cada dez consumidores têm intenção de aproveitar as promoções da Black Friday este ano. O PROCON alerta para a importância de pesquisar os preços antes da data para evitar os falsos descontos. A justiça deve marcar um novo julgamento do ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, acusado do assassinato de três fiscais e de um motorista do Ministério do Trabalho em 2004. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, anulou a condenação porque considerou as provas insuficientes. Agora vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma testemunha do caso do assassinato do jogador Daniel Correia contou à polícia que está sendo ameaçada. O presidente eleito Jair Bolsonaro defendeu hoje a privatização de parte da Petrobras e anunciou o nome do futuro presidente da República. Policiais federais que atuaram na Operação Lava Jato vão compor a nova equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O convite foi feito pelo futuro titular da pasta, Sérgio Moro. O edital para preencher as mais de 8 mil vagas do programa Mais Médicos, deixadas pelo governo de Cuba, será publicado amanhã. A expectativa do governo federal é de que os médicos comecem a trabalhar na primeira semana de dezembro. O petista Fernando Haddad virou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O candidato do PT à presidência da República é acusado de pedir propina para saldar dívidas da campanha dele à Prefeitura de São Paulo em 2012. Haddad nega as acusações e diz que a denúncia é baseada na delação de um empreiteiro que teve seus interesses contrariados. O executivo brasileiro Carlos Gon, presidente do Conselho de Administração da montadora Nissan, foi preso no Japão, acusado de sonegação fiscal e fraude financeira. Reportagem de Sérgio Hurt. Agora há pouco, um tiroteio perto de um hospital de Chicago, nos Estados Unidos, deixou várias pessoas feridas. A polícia americana ainda não divulgou se há mortos. Na Guatemala, uma nova erupção do vulcão de fogo deixou o país em estado de atenção. A prefeitura de Tijuana, na fronteira do México com os Estados Unidos, pediu ajuda federal para conseguir dar assistência às caravanas que tentam entrar em território americano. 4 mil migrantes chegaram à cidade nesses últimos dias. Patrícia Vasconcelos. Agora o futebol. Faltam três rodadas para o fim do campeonato brasileiro, mas o Palmeiras pode ser campeão já na quarta-feira. E o Corinthians venceu o Vasco e assim se afastou da zona de rebaixamento. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.